Música Caraca, você é a Alerquina? Sou não Claro que você é Acho que não Ué, por que não? Oh meu Deus, tá vendo que eu sou? Então eu sou, né? Caraca, eu sou muito seu fã, Alerquina Ah, obrigada Não gosto muito do Esquadrão Suicida Só não gosto do Coringa E aquele filho da mãe Ah, o que foi? Fala mal dele Por que? Porque ele é bonito Não é, ele é muito feio Ele é meu podizinho Não é Esse Ah, Alerquina Mas você é muito legal Ah, obrigada Caraca, Alerquina Você, a sua roupa é mó da hora Principalmente essa parte aqui, ó Ah, essa aqui, ó Ah, 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 ah Entendeu? Não, nem quero Ah, ah, ah Ai, ai Ah, Alerquina, aqui Eu tava indo lá no cinema Com o meu ursinho E com o meu amigo imaginário O Terry Né, Terry Né, Terry Então É Porque eu não tenho amigo Imagina, não tenho amigo De mim Mata a galinha Mata a galinha Mata a galinha Caraca Se liga Olha só a arma que eu tenho Espera Vou recarregar Aí, olha só Dá pra gente matar aquele coelho Ali, ó Morre Pera Pera, pera, pera Eu tenho 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 Seu nome Meu nome Meu nome é Brick Ah O seu Brick Ai, ai Mas beleza, Alerquina Você tá afim de ir lá no cinema comigo? Pode ser Pode ser? Ah, então eu prefiro ir sozinha Ah, pode ser, pode ser Ah, calma Mó desfeita Pode ser Ah, pode ser Mentira, vem cá Eu quero ir sim Quê? Eu quero ir Ah Então vem O quê? Você fala pode ser Parece que você tá Ah, dane-se então O quê? Nossa, me bateu, Alerquina Tem que Tem que servir a lei Homem da Penha, hein Vamos lá, então Aqui dentro Beleza Caraca, parece que a boate tá fechada Tem uma boate aqui embaixo do cinema Beleza, ó É essa porta aqui, ó Nossa Olha aqui Nossa, que o cinema tá fechado O filme nem começou ainda Ai, ai Ai, o filme de hoje vai ser mó da hora Vai ser Sangue Sangue Vai ter muito sangue Epa Vai ter muito sangue E gente morrendo E sangue Você gosta de sangue? Eu gosto Olha lá, olha lá Vai começar, vai começar Vamos ver o filme Vai, 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 vai Tá gostando? Aham Olha lá, olha lá Nossa, tem um monte de zumbi Eita Que maneiro Vamos ver aqui lá pra perto Vem, 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 vem Caraca Que irado Beleza Nossa, esse filme foi muito maneiro Né, Alerquina? Uhum Nossa Foi muito legal E o mais estranho É que não tinha ninguém na sala de cinema Caraca Caraca Estranho W, C, U, E O louco Deve ter acontecido alguma coisa de errado aqui A gente vai ter que descobrir Vem, Alerquina Fica atrás de mim Alerquina Alerquina Nossa O que você tá fazendo? Eu tô pegado Eu tô pegado Eu tô pegado Ai, você vai mijar Ah, vai Caraca A menina foi no banheiro, velho Eu vou assustar ela Alerquina Ai, você vai me assustar? Me assustou não? Me espera aqui, ó Me espera aqui, ó Me espera aqui, ó Tá bom Aqui, ó Aqui é onde eu tô Tá esperando Vai lá Mas por que eu tenho que ficar te esperando aqui? Caraca O que eu tô fazendo? Oi Ah Meu Deus do céu Você entrou aqui? Como é que você foi parar ali? Esgoto existe Caraca Que maneiro, Alerquina Você é muito legal Você quer namorar comigo, Alerquina? É, tá bom Não, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Tá bom Eu falei que eu quero Eu não falei, tá bom Tá bom, então, talvez Caraca Eu tenho uma namorada Tchau, eu vou pra casa Que maneiro Ah, agora eu tenho uma namorada Nossa, que maneiro, cara Eu nem sei Quando que eu vou ver ela de novo Mas ao menos eu tenho uma namorada Alerquina Volta aqui Volta aqui A gente é namorada agora A gente tem que ficar junto Tá vendo aquela ovelha ali? Eu posso matar dela Mata ela, mata, 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 mata Mata a ovelha Boa Eu vou matar outra Eu vou matar outra Caraca, Alerquina A gente dá um belo casal Mas beleza, então Tá afim de ir lá em casa Assistir outro filme E comer pipoca? Então bora, Alerquina Mata a ovelha Mata a ovelha